O sinal cai, cai, amiga, o meu sinal é ruizinho. Quer aparecer? Você já tá aqui. Começou? Começou. Oi, gente, essa aqui é a minha amicíssima. Amém? Ô, amiga, não vai, não. Minha amiga, seja muito bem-vindo nessa tarde. Ô, amiga, vai com Deus. Com Deus, vem. Seja muito bem-vindo, eu tenho algo muito forte de Deus. Escuta a voz preciosa do Senhor. Deus mandou eu dizer, ó, Deus vai fazer um reboliço. Deus vai fazer um reboliço muito forte. Você sabe por quê? Porque Deus vai apressar o homem. Deus vai apressar a decisão do homem sobre você. Aleluia, e por conta disso, por conta disso, papai me revelou um reboliço acontecendo. Um reboliço muito forte acontecendo. Viu? Deus vai apressar a decisão desta pessoa. Deus vai acelerar a decisão de uma pessoa. E olha, Vaz, irmã Darlene, seja muito bem-vinda. E grande vai ser a tua vitória. Viu? Ei, Deus manda eu te dizer que ele vai apressar. Eu vejo um reboliço. Tá entendendo? Eu vejo um forte reboliço fazendo o homem honrar o compromisso. Fazendo o homem se lembrar que a palavra que foi dada tem que honrar. Que a palavra que foi dada tem que honrar. Eita, Deus de mistério. Recebe aí, ó, pedra preciosa do Senhor. Recebe, meu velho, essa palavra sobre o teu coração. Então, aleluias, pois grande vai ser a tua alegria dentro deste lugar. Grande vai ser a tua alegria dentro deste lugar. Pois tem coisa. Manda te dizer o Senhor. Que Deus apressará. Deus apressará para te honrar. Recebe essa palavra. Eita, Deus de mistério, viu? E vai tomando posse dela dentro deste cenário. Vai tomando posse dela dentro deste lugar. Eita, Deus de mistério. Pois, aleluias, pois aquele que sabe desfazer o mal. Aquele que faz o homem mudar. Abre aqui também, Nelly. Aquele que faz o homem mudar as intenções. Eu abro, então. Aquele que faz o homem mudar as intenções. Entrará no teu cenário. Papai manda dizer para você. Eu entrarei no teu cenário. Para te exaltar. Eu entrarei no teu cenário. Para te honrar. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? E aquilo que está sendo... Viu, Mãe Adelaine? Receba essa palavra. Aquilo que está sendo pedra de tropeço. Aquilo que está sendo pedra de impedimento. Ele lançará por terra. Ele lançará por terra. Deus mandou eu dizer desse jeito para alguém. Aquilo que está sendo pedra de tropeço. Está impedindo a tua vitória. Está impedindo as coisas de acontecer. Está impedindo as coisas. Aleluia. De dar certo no teu cenário. Deus, ele lançará por terra. Eita, Deus Santo. Deus de mistério. Tu recebe aí, ó minha ovelha. Recebe essa palavra e diga, ela é minha. Deus vai mover o coração. E o homem vai honrar o compromisso. Aleluia. Deus vai mover o coração e o homem vai se lembrar do que ele, aleluia, do que ele tem contigo nesse lugar. Da promessa de Deus na tua vida nesse lugar. Deus traz. Deus traz. Aleluia. Viu? Toma a pós. Diga assim, Deus traz. Amém? Como assim, Mícius? Presta atenção. Deus, ele traz a confirmação no coração. Não importa se o homem é crente. Não importa se ele não é. Mas Deus é Deus que confirma. Glória a Deus. Deus é Deus que confirma. Aleluia, viu? Vai recebendo aí. Porque o Senhor, ele vai entrar no teu cenário. Aleluia. Deus vai entrar no teu cenário. E tem coisa aí. Deus mandou eu te dizer que tem coisa aí. Vai destravar. Deus mandou eu te dizer que tem coisa aí que Deus vai destravar. E grande vai ser a tua vitória. Minhas ovelhas, quem não deixou o like, deixa o like na nossa live. Nos ajuda a fazer obra do Senhor aqui. Glória a Deus. Deus não vai deixar. Deus não vai permitir. Viu? Que as coisas fiquem travadas. Que as coisas fiquem bloqueadas na tua vida aí. Deus, ele irá agir de uma maneira tão poderosa. E você vai glorificar o nome do Senhor. Ei, vaso de Deus. Você vai enaltecer o nome dele aí. Deus fala contigo aqui dentro dessa live. Ele manda te dizer, a vitória é tua. Eu sei que tem gente se levantando, querendo ser pedra de tropeço na tua caminhada. Mas, você tá entendendo o mistério? Não vai dar em nada não, vaso. Tem gente se levantando, querendo ser bloqueio. Mas não vai dar em nada não. Deus lhe trouxe aqui para dizer pra você. Eu tenho novidades. Eu tô abrindo novas portas. Na tua vida. Na tua casa. No meio da tua parentela. No meio da tua família. Diga, essa palavra é minha. Diga, essa palavra é na minha vida. Ela se cumprirá na minha vida. Aleluias, Deus tem algo novo pra você viver. Viu? Não importa o que o inimigo está se levantando. Deus manda te dizer que ele tem algo novo pra você viver. E o teu adversário vai cair por terra dentro desse lugar. O teu adversário vai cair por terra dentro desse lugar. Receba essa palavra. Eita, Deus, ela é do Senhor. Ela é do Senhor para o seu coração aí. Eita, Deus de mistério, viu? Eita, Deus Santo. Deus manda dizer aqui, ó. Deus vai gerar sentimento. De calabachou. Deus vai gerar sentimento. No coração da pessoa. Deus faz isso? Deus faz isso. Viu? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus não tem o amor. A Bíblia fala que ele é amor. Viu? Recebe. Sim, Deus é o verbo amor. Ô glória a Deus. Você entendeu? Porque tem gente que acha que Deus não gera sentimentos malignos, não. Deus não gera, mas sentimento de vitória. Sentimento bom, Deus gera. Viu? E Deus manda dizer, eu vou gerar. Aleluia. O inimigo vai sair. Deus manda dizer que o inimigo vai sair do coração de uma pessoa. Glória a Deus, viu? Porque vai haver um sentimento fortíssimo. Vai haver um sentimento fortíssimo. Eita, Deus de mistério. Foi isso que o Senhor mandou eu te dizer. Vai haver um sentimento tremendo no coração de alguém. E é o Senhor. É Deus que vai gerar isso. Tu recebe essa palavra aí sobre o teu coração? É um vaso precioso de Deus, viu? Porque o Todo-Poderoso, ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai agir ao teu favor dentro desse lugar. Eita, Deus santo, viu? E daqui a pouquinho você vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Vai ser pequeno missionário, não vai ser grande. Viu? Porque alguém que estava em cima do muro vai descer. Alguém que estava em cima do muro vai descer. Deus vai fazer descer. Deus vai fazer descer. Recebe com alegria. Recebe com satisfação. Miu? Presta atenção. O homem não pode, mas Deus pode. E se Deus pode? Se Deus pode, ele faz o homem poder. Ele faz o homem fazer a vontade dele acontecer. E você recebe isso daí. Recebe esse negócio aí. Aleluias. Pois ele é o dono do ouro. Ele é o dono da prata. Mas ele também é amor. Porque a gente lembra muito que Deus é justiça. Que Deus é fogo consumidor. Mas ele também é amor. E Deus mandou eu te dizer, viu? Grande vai ser a mudança no coração de alguém. Grande vai ser a transformação no coração de uma pessoa. E o Senhor me revelou. E como tu se alegrará. Está entendendo aí? E como tu se alegrará com o que Deus vai fazer no coração de uma pessoa por tua causa. Ei, ei vaso precioso. Deus trabalha na tua causa. Ei vaso valoroso. Deus trabalha na tua causa. Aleluias. E Deus mandou eu dizer assim, olha. Por vezes. Por vezes aí você tem dito, Senhor. É comigo. Será que o Senhor usa a missionária para mim? Eu vejo tanta gente naquela live. Eu vejo tanta gente ali naquela live, meu Deus. Será que é comigo que ela está falando? Será que é sobre a minha luta que ela está falando? Presta atenção, vaso. Ele está no comando. Aleluias. Deus manda eu dizer para você, eu estou no comando. Oh, Espírito Santo de Deus, viu? Aleluia. Pode ir. Receba essa palavra. Declara essa palavra para mim. O coração de alguém vai amolecer. Vai se aquebrantar. Viu? Você sabe por quê? Porque toda dúvida. Toda dúvida Deus vai arrancar. Laide cantarabachori cantarabachai. Toda dúvida que estiver dentro do coração desta pessoa. Papai manda eu dizer para você, eu vou arrancar. Eu vou tirar dúvida. E eu vou trazer uma forte confirmação. Eita, Deus de mistério, viu? Eu vou tirar dúvida. E alguém vai ter certeza do sentimento. Ei. Do sentimento e do propósito divino. Sim. Deus manda eu te dizer. É propósito divino mesmo. Aleluia. O que se passa no coração de alguém ao teu respeito. É propósito divino. É de Deus. Deus. E olha, só Deus sabe a provação que você está passando. Mas ela vai se findar aí. Só Deus sabe o que você está vivendo dentro desse lugar. Mas a tua provação vai terminar aí. Receba a palavra no teu coração. Deus, ele vai lançar por terra a provação. Deus, ele vai lançar por terra a provação. É tempo de vitória. E você terá motivos para engrandecer e para comemorar dentro desse lugar. Papai mandou dizer pra você. É tempo de vitória. E você terá motivo para engrandecer, para bem dizer esse Deus. Que pode tudo. Que pode tudo. Preparas o teu coração. Viu? Deus manda eu te dizer que daqui a um dia alguém não será mais o mesmo. Aleluia. Eu vejo novas atitudes. Amém? Deus manda eu te dizer. Tenho um compromisso. E eu vou fazer o homem honrar o compromisso contigo. Tenho um compromisso. E eu vou fazer o homem selar. Eu vou fazer o homem selar o compromisso contigo aí. Glória a Deus. Receba essa palavra com alegria dentro do teu coração. Viu? Recebe essa palavra aí. Penha. Presta atenção. Dúvida. Viu? Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa não mora, ela não tem dúvida igual a gente. Você está entendendo? Deus está mandando eu dizer para você. Algo só acontece quando é de Deus, se Deus confirme em ambas as partes. Qualquer coisa só acontece quando há uma confirmação de Deus. Para dar certo, para prosperar, só acontece quando há uma confirmação. Você está entendendo agora o mistério? E Deus está mandando eu dizer. Tem aliança que vai ser feita. Tem compromisso que vai acontecer. Viu? Porque Deus vai confirmar tudo. Porque Deus vai confirmar todo esse negócio. Eita Deus, viu? E aquilo que se passa dentro do coração de uma pessoa. Aleluia. Vai mudar completamente. Vai mudar totalmente. Viu? Porque tem negócios aí. Tem coisa aí que Deus vai dizer. Ei, aceita. Vai ser bênção. Viu, irmã? Irmã Fernanda. Aceita que vai ser bênção. Receba essa palavra, irmã Fernanda. Papai manda dizer para você. Viu? Eu estou trazendo um tempo de exaltação. Eu estou trazendo um tempo de exaltação. Espírito Santo de Deus, sim. Tem coisa aí que Deus vai, aleluia, fazer acontecer na tua vida. Tem coisa aí que Deus vai destravar na tua vida. E é um tempo de exaltação. Foi isso que ele me revelou. É um tempo de honra. Eita Deus de mistério. Está entendendo o processo? Está entendendo o negócio? Recebe esse negócio aí. Aleluia, viu? Recebe esse negócio aí. Eita, Anny, recebe esse negócio aí sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Toma posse. Gente, quando vocês quiserem, vocês mandam aqui. Tá bom? No chat. O nome da pessoa. O nome da pessoa que você colocou no altar. Viu? E que ela vai honrar o compromisso. Como assim, missionária? Presta atenção. Porque às vezes, quando eu estou falando de compromisso, todas as minhas ovelhas pensam que eu falo só de casamento. Não. Viu? Tem muita coisa. Tem emprego. Viu? Tem emprego. Tem uma porta. Tem um contrato. Você entende? Compromisso. Mesmo que tenha cem pessoas, alguém vai olhar e vai dizer assim, chama aquela dali. Chama aquele dali. Porque Deus é Deus de confirmação. Está entendendo aí? A porta vai ser aberta para você. A vitória vai ser liberada para você. Na casa de Gessé tinha oito filhos homens. Mas Deus falou. Eu escolhi foi Davi como rei. Está entendendo o mistério? Eu escolhi foi Davi como rei. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Deus vai honrar. Aleluia. Deus vai exaltar você. E tem compromisso aí que vai ser selado. Deus vai exaltar você. E tem compromisso aí que vai ser selado. Tem compromisso aí que vai acontecer. E você vai comemorar neste lugar. Vai acontecer. Aleluia. E você vai comemorar neste lugar. Recebe. Aleluia. A missionária. Então se é assim eu não posso colocar o nome do varão que eu estou aqui orando para ver se Deus confirma esse negócio. Para ver se Deus diz sim ou não. Coloca. Como eu falei. Compromisso. Não quer dizer só na área sentimental. Quer dizer em todas as áreas. Porque a maioria das coisas a gente precisa. Que Deus fale. Amém? Que Deus confirme no coração da pessoa. Que Deus confirme no coração do empregador. Aleluia. Que a porta é para você. Que Deus confirme no coração lá do bancário. Viu? Que é para ele assinar. Que é para ele liberar o empréstimo para você. Que ele aprove. Recebe aí. Ô glória a Deus. Aleluia. Deus vai visitar o endereço da tua vitória. Deus vai visitar o endereço da tua vitória. Eita Deus. Viu? E aquela pessoa vai saber. Que este negócio é para você. Aquela pessoa vai saber. Que essa bênção é para você. Você recebe essa palavra aí sobre o teu coração? Eita Deus. Recebe, irmão William. Recebe essa palavra aí sobre o teu coração? Eita Deus de mistério, viu? Você terá motivo para dizer assim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse negócio aqui na minha vida. Muito obrigado por esse negócio aqui na minha vida. Pois só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aleluia. E você vai enaltecer o nome do Senhor aí. Só mais um pouquinho. E você vai bem dizer o nome do Senhor aí. Pois ele é contigo dentro deste lugar. Deus, ele é contigo dentro deste lugar. Aleluia. Recebe essa palavra aí sobre o teu coração? Recebe. Recebe essa palavra aí, ó. Pedra preciosa do Senhor. Deus vai tirar toda pedra de tropeço. Deus vai tirar todo impedimento aí. E você vai saber que Deus. Você vai saber que Deus trabalhou neste negócio. Você vai saber que Deus trabalhou nesse negócio. Recebe. Recebe aí e te prepara para testemunhar no Senhor. Te prepara para dar esse forte testemunho aí. Amém? Toma posse. Diga se essa palavra é minha. Ô, glória a Deus. Diga se essa palavra é minha. Tá entendendo o negócio? Diga se essa palavra é minha. E eu recebo. E eu tomo posse dela aí. Viu? Pois daqui a pouquinho você vai estar... Amém? Você vai estar comemorando dentro deste lugar. Daqui a pouquinho você vai estar glorificando, enaltecendo o nome do Senhor. Deus vai lançar por terra todo impedimento. Recebe aí. Deus vai lançar por terra todo impedimento. Papai mandou eu te dizer. E aquilo que veio. Aquilo que veio para enfraquecer você. Sabe, Vaz? Aquilo que veio para entristecer você. Para dizer assim. Não. Não vai dar certo. Deus manda te dizer. Deus está no comando. Deus vai fazer dar certo. Aquilo que veio para atrapalhar a tua vida aí neste lugar. Para atrapalhar a tua vida aí neste lugar. Viu? Toma posse. Viu? Tem pessoas aqui. O Senhor mandou dizer desse jeito para ti. Viu? Está sendo difícil. Não está sendo fácil o processo. Eita. Não está sendo simples o processo. Mas o Todo-Poderoso vai passar na tua frente. Vai passar na tua frente. Eita. Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra aí com alegria? Viu? Porque o dono da vitória, o dono da honra, ele vai entrar no teu cenário. E ele vai exaltar o teu nome assim, de maneira tão tremenda. Deus, ele vai exaltar o teu nome assim, de maneira tão poderosa. E você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Eita. Bendito seja o nome do Senhor por aquilo que ele está fazendo na minha vida, aqui dentro desse lugar. Viu? Tem coisa aí, papai, manda dizer para ti. Viu? Já deu certo. Tem coisa aí, Deus manda dizer para ti. Viu, Luana? Já deu certo. Já deu certo. Eita, Deus de mistério. Deus vai entrar numa causa. Deus vai entrar numa causa. Viu, Luana? Para o teu nome ser exaltado. Para o teu nome ser exaltado dentro desse cenário. Deus manda dizer. Eu, Senhor, teu Deus. Viu? Estou avistando coisa aí. E Deus manda dizer. Não preocupeis o teu coração. Não angustieis o teu coração. Aleluia. Pois tem coisa que Deus vai resolver. Tem coisa que Deus vai desfazer. E Ele vai colocar a vitória na tua mão. Não pense que não deu certo. Aleluia. Você pode estar dizendo assim. Meu Deus, será que a minha vez é a tua vez? Você pode estar dizendo assim. Senhor, será que vai dar certo? Deus manda dizer. Já deu. Já deu certo. Muitas vezes a gente pensa. A gente pensa que não vai para frente. A gente pensa que não vai para frente. Ei, vaso de Deus. Vai para frente sim. Você recebe com alegria essa palavra. Papai manda dizer para você. Vai para frente sim. Aleluia. Daqui a um pouquinho você vai estar enaltecendo. Engrandecendo. Bem dizendo o nome do rei da glória. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouquinho você vai estar dizendo assim. Meu Deus. Que bom que o Senhor agiu por mim. Que bom que o Senhor se levantou por mim. Amém? Recebe essa palavra com uma alegria dentro do teu coração. Pois tem coisa aí que Deus vai resolver de uma vez por toda. Tem coisa aí que Deus vai colocar um ponto final. E você vai se alegrar dentro desse lugar. Viu, vaso? Deus manda dizer assim. Olha. Tem gente aqui. Você está dizendo. Meu Deus. Eu estou tão frustrada. Eu estou tão, sabe? Eu estou tão angustiada com as coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu não sei mais nem o que fazer. Eu não sei mais nem o que fazer. O Senhor mandou dizer para ti. Aleluia. Que é para você descansar acerca disso. Deus mandou dizer para ti. Descansa acerca disso. Viu? Deus vai fazer você ser honrada dentro desse cenário. Deus vai fazer você ser exaltada dentro desse cenário. Então, somente, alega o teu coração e descansa aí. Viu? Pois tudo que está acontecendo aí, Deus vai colocar a mão dele de poder. Deus vai começar a agir assim de uma maneira. E o inimigo vai sair. Papai só diz assim para você. Tem coisa que está acontecendo aí. Mas Deus vai tirar o diabo de cena. Vai tirar o inimigo de cena. Sabe? Tem coisa que já era para estar aqui na tua mão. Deus fala assim ao meu coração. Tem coisa que já era para você estar totalmente resolvido. Totalmente resolvido. Por que que não está? Porque o inimigo tem se levantado fortemente dentro do teu cenário. O adversário tem se erguido. Mas olha, o Senhor está trabalhando. O Senhor está se levantando. Viu? Receba essa palavra. Irmã Margarida, irmã Rosângela, irmã Anne, irmã Francisca. Eita Deus. Viu? Irmã Francisca. Irmã Francisca, eu profetizo. Eu profetizo que essa decisão vai chegar. E você vai se alegrar. Viu? Deus entrará no coração. Viu? No coração de pedra. Aleluia. Deus vai entrar no coração de pedra e vai remover. Remover aquilo que precisa ser removido. E a certeza, a certeza da tua vitória. Aleluia, vaso. Vai entrar no coração dessa pessoa. Minhas ovelhas, eu peço para que você que for chegando, você que já está aqui, deixe o like na nossa live. Amém? Deixa o like aí na live. Nos ajuda a fazer a obra do Senhor aqui. Nos ajude. Amém? E olha, preste atenção. Ninguém toma aquilo que Deus tem para você. Ninguém segura aquilo que Deus tem para você. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Irmã Susana. Deus mandou eu dizer para você. Tem algo que vai retornar para a tua vida. Tem algo que vai retornar para a tua vida. Glória a Deus. Viu? E olha, pode alegrar teu coração. Pode alegrar teu coração aí. Deus vai trazer confirmação para você. Milda furtado. Deus vai trazer confirmação. Papai manda te dizer. Vou falar abertamente e tu vai entender. E toda dúvida que está dentro do teu coração vai sair. Toda dúvida que está dentro da tua cabeça vai sair. Aleluia, porque é o Deus Santo de poder. Ele vai entrar e vai te dar vitória. Vai entrar e vai te dar vitória. Eu vejo uma chave nova na tua mão, Nete Cabral. De calabachora e calabachar. Eu vejo uma chave nova na tua mão. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Aleluia. Já colocou e Deus manda dizer. Viu? Deus manda dizer, Souza Maia. Viu? Agora tu descansa. Porque agora é a minha vez de trabalhar. Eita, Deus. E Deus me revela. Olha só que revelação. Eu vejo que como um anzol sendo lançado. E vem um peixe para tua mão. Mas esse peixe. Esse peixe é brabo, viu? Souza Maia. Esse peixe é brabo. Ele fica se rebatendo, se rebatendo. Querendo sair das tuas mãos. Querendo sair das tuas mãos. Deus manda te dizer que Deus vai transformar o coração dessa pessoa. Deus vai transformar o coração. Deus vai transformar, viu? Você recebe aí. Eita, que visão forte. Recebe essa palavra aí. Ei, Vaz. Tu entrou aqui. Foi direcionada. O Todo-Poderoso trouxe. Viu, minha amada ovelha? O Todo-Poderoso trouxe você aqui direcionado. Receba essa palavra aí, minha ovelha. Receba essa palavra aí. Eita, Deus. Deus vai tirar a pedra de tropeço do teu caminho. Deus vai tirar o impedimento do teu caminho. Oh, aleluias. Só um minutinho aqui. Deus vai tirar a pedra de tropeço do caminho. Deus vai tirar o impedimento do caminho. Então, somente recebe. Tem coisa que está atrapalhando. Aleluia. Está atrapalhando a tua vida. Está atrapalhando as coisas de mudar. E Deus mandou dizer para alguém aqui. Viu? Você sabe. Que tem gente trazendo influência. Tem gente trazendo influência. Tem gente se levantando. Tem gente sendo pedra de tropeço. Mas Deus está no comando de tudo. Diga, Senhor. Receba essa palavra. Eu declaro ela como minha dentro desse cenário. Aleluia. Viu? E alguém que está aí, ó. Querendo ser a dona da tua vitória. Alguém que está aí querendo ser a dona da tua vitória. Papai mandou dizer para você. Isso não vai prosperar. Isso não vai para frente. Está entendendo o mistério? Tem gente querendo ser o dono da tua bênção. Tem gente querendo ser o dono da tua vitória. E papai manda te dizer, filha. Eu não vou deixar. Ô Espírito Santo. Eu não vou deixar a gente que se levantou. Eu não vou deixar a gente que está, sabe? Como pedra de tropeço. Como pedra de impedimento. Querendo bloquear os teus caminhos. Deus vai entrar e vai haver justiça. Viu? Deus vai entrar e vai haver justiça. Eita, Deus. Viu? Recebe aí. Viu? Eu vejo o posicionamento de uma pessoa. Viu? Eu vejo algo motivando uma pessoa a se posicionar ao teu favor. Aleluia. Deus vai trazer a confirmação. E Deus já me revelou. Alguém se posicionando. Alguém se posicionando. E grande vai ser a honraria. Diga assim, Senhor. Eu recebo essa palavra minha. Alguém se posicionando. E papai mandou dizer para você. Grande vai ser a honraria. Aleluia. Eu vejo uma mudança. E essa mudança é dentro da cabeça da pessoa. É dentro do propósito da pessoa. Você está entendendo? Ei. Tu pode ficar esperando aí. Tu pode ficar esperando. Porque o Senhor, aleluia, vai colocar na tua frente a tua vitória. Aleluia. Deus vai fazer a situação mudar. E alguém vai perceber. Alguém vai perceber que Deus está no teu cenário. Eita, Deus de mistério. Aleluia. Irmã Renata Sales. Deus manda dizer para você. Que a tua angústia é com medo de perder. Mas o Senhor não vai te deixar perder. O Senhor não vai te deixar perder. Oh, glória a Deus. Aleluia. E olha, prepare o seu coração. Deus vai fazer as coisas acontecerem. As coisas se encaixarem. E você ser, viu? E você passar por uma dupla honra. E você passar por uma dupla honra. Eita, Deus de mistério, viu? Tem coisa que Deus está arrancando. Tem coisa que Deus está removendo. Removendo. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Tem coisa que Deus está lançando por terra. E Deus manda dizer para a pessoa que está aqui. Viu? Não te preocupa, não. Porque você vai voltar a sorrir. Eu vou fazer o que eu te prometi. Deus me revela alguém tão angustiado. Deus me revela... Eita, Deus. Deus é Deus de confirmação, né, Vazio? Deus me revela assim, ó. Alguém muito angustiado. O papai manda te dizer. Eu sou Deus de confirmação. Está entendendo o mistério aí? Eu sou Deus de confirmação. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? E, ó, recebe esse negócio aí sobre o teu coração. Pois eu vejo uma mudança. Eu vejo uma mudança que vai fazer os planos de alguém. Eu vejo uma mudança que vai fazer os planos da pessoa serem mudados. Serem mudados. Glória a Deus. Deus vai confirmar a tua vitória dentro desse lugar. Então, somente receba. Deus, Ele vai confirmar a tua vitória neste lugar. Você está entendendo aí? Eita, Deus Santo, Deus de mistério. Escuta. Essa palavra é pra você. Pra você. Viu? E tudo que está acontecendo, Deus vai reverter. Deus vai reverter. Viu? Deus vai reverter. Aleluia. Está entendendo aí? Deus manda dizer pra você, Adriana. Viu? Deus manda te dizer aí. Aleluia. Que esta pessoa não tem nada de doença. Que bipolaridade é uma enfermidade. Viu? Mas o que Ele tem... Viu? Deus vai arrancar com um grande processo. E Ele vai mudar. Deus vai arrancar, viu? Deus vai arrancar e Deus vai poudar esse varão. Deus falou desse jeito. Mandou eu entregar pra você. Viu? Deus falou desse jeito. Mandou eu entregar pra você. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Já vai recebendo aí. Gente, vocês podem colocar o nome da pessoa aqui do lado. Tá bom? Quando terminar a live, aqui no superchat fica registrado. Mas aqui no chat, quando termina a live, só eu tenho acesso ao chat. E eu vou pegar o nome de vocês. Vou pegar o nome de todos vocês. Tá bom? Vou pegar bem aqui pelo meu norte. O nome da pessoa que você pediu. Coloque esta causa na mão do Todo-Poderoso. Eita, Deus. Coloque essa causa na mão do Todo-Poderoso. Eita, Deus de mistério. Aleluia. Porque, ei, Deus vai trazer de volta. Eu não sei se você vai querer. Mas eu só sei. Deus tá me revelando o arrependimento. Deus tá me revelando o arrependimento. Tá entendendo o mistério aí? Alguém vai voltar. Tão arrependido. Transformado. É o que o Senhor falou comigo. Alguém vai voltar quebrantado. Eita, Deus viu? Vai voltar. Você sabe por quê? Porque a gente sabe o que é bênção e o que é pedra de tropeço. Viu? E Deus tá mandando eu dizer aqui. Alguém vai dizer assim. Eita, Deus, viu? Alguém vai dizer assim. Eu abri mão da minha bênção. Eu abri mão da minha bênção. E eu vejo um coração frustrado. Eu vejo uma pessoa que vai cair em si. De calabaxou. De calabaxar. Vai ficar frustrado. Eita, Deus. Mas Deus manda dizer. Quieta. Porque eu vou moer. Quieta. Porque eu vou peneirar. Eu vou moer. Eu vou peneirar. Eita, Espírito Santo de Deus. E alguém vai agir diferente. E alguém vai agir diferente contigo dentro desse lugar. Vai ser Deus purinho na tua vida. Vai ser Deus purinho aí dentro do teu cenário. Recebe essa palavra revelada sobre o teu coração. Pois tem gente que, aleluia, já está na mão de Deus. E o tratamento vai começar. E o tratamento vai começar. Eita, Espírito Santo de Deus. Deus não se engana. Deus não se engana com nada. Aleluia, vasos preciosos do Senhor. Daqui a pouquinho você vai ter testemunho do alto. Você vai ter testemunho da glória. Para contar dentro desse cenário. Deus é contigo. Aleluia. E, Madriana, receba essa palavra sobre o teu coração. Aleluia. Recebe essa palavra sobre o teu coração. Viu? Eita, Deus. Recebe aí. Amém? Elisângela. Deus vai revelar o que tu não sabe. Vai revelar o que tu não sabe. Aleluia. Viu? Só fica com essa palavra. Depois você vai entender tudo. E Deus me revela como que um alívio. Como que um peso. Como que uma angústia sai de dentro de você. E você é feliz com os segredos que Deus vai mostrar para você. E você é feliz. Eita, Deus de mistério. Viu? Aleluia. Vai sim em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus, Roberta. Deus vai ministrar na tua vida algo grande. Aleluia. Você deixa eu cuidar de você nas minhas orações. Deixa eu cuidar de você. Amém? Porque papai vai direcionar você. Aleluia. Papai vai botar você na direção certa. De calabachore e calabachai. Viu? Deus está mandando eu dizer que tem gente aqui com o coração angustiado. De calabachore e calabachai. Tem gente aqui com o coração angustiado. Com o coração atribulado. Mas o Senhor vai fazer as coisas acontecerem ao contrário. Nada será. Viu? Nada será do jeito que está sendo, não. Aleluia. Maria Lopes, você tem CNPJ? Se você não tem, coloca só os dois últimos números do seu CPF. Eita, Deus, para me levar para o monte. Coloca os dois últimos números do seu CPF para me levar para o monte. Glória a Deus. Só os dois últimos, tá bom? E você vai ver. Viu, irmã Maria Lopes? Deus manda dizer que eu vou tirar. Eu vou tirar do trono de calabachor. Viu? Aquele que usurpou, que tomou, que levou, que é seu. Aleluia. E você vai ser chamado com um chamado de honra. E você vai ser chamado de calabachor. E calabachor. E calabachor. O chamado vai ser de honra. Eita, Deus. Com um pedido de desculpa, com um retratamento. Deus está mandando eu dizer para pessoas aqui. O que é teu foi tirado de maneira tão injusta. De maneira tão errada. Da tuas mãos. Mas Deus vai devolver com muita honra. Você recebe Solange Silva? Deus vai trazer, vai dizer. Não pode ser assim. Vou devolver. Deus manda dizer desse jeito para alguém. Não pode ser assim. Vou devolver. Eita, Espírito Santo de Deus. Vai ser devolução mesmo. Glória a Deus. Vai ser devolução mesmo. Aleluia. E o Tatiane Rodrigues? Deus manda ele dizer aqui. Vai colocar na mão. Vai colocar na tua mão. Vai devolver sim. É ordem de Deus. É ordem divina. Eita, Deus de mistério. Viu? Agindo Deus. Quem segura a vitória do seu filho, da sua filha. Agindo Deus. Quem segura o que é seu. Ninguém vai segurar. Viu? Pode ficar, descansar no Senhor. Pode ficar na posição e descansar no Senhor. Aleluia. Porque Deus manda ele dizer para você. Viu? Eu restituo. Viu, Tatiana Rodrigues? Recebe essa palavra aí. Sobre a tua vida. Aleluia. Porque tem bênção. Que era para estar na tua vida. Eu vi como que uma ave. Eu vejo como que uma ave. Ave de rapina. Uma ave preta. E ela vinha. E ela pegava como uma semente. Da tua mão. E o Senhor revelou assim ao meu coração. É um inimigo. Querendo tirar o que é teu da tua mão. Mas não vai conseguir. Mas não vai prosperar nisso não. Eita, Deus de mistério. Mas não vai dar certo nisso não. Você recebe aí. Aleluia. Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Então somente recebe esse negócio aí. Deus vai colocar a vitória. Na mão de pessoas aqui. A vitória pertence a você. Viu, vaso? A vitória pertence a você aí. Viu, homem de Deus. Mulher de Deus. Glórias a Deus. E grande vai ser a alegria do teu coração. Pois tem coisa que não era para estar. Do jeito que está. Mas era para ter mudado. Era para ter mudado. Mas aquele que sabe. Do ontem, do hoje. Muito mais do amanhã. Porque Deus sabe do futuro. Só ele. O passado eu sei. Você sabe. O presente eu sei. Você sabe. Agora o futuro. Só o Senhor. Aleluia. E Deus está escrevendo coisa nova aqui na tua vida. Viu? Deus está mandando dizer para a pessoa. Eu estou tirando a palavra de desonra. Eu estou tirando a palavra de desonra. Está entendendo? Deus está me revelando. Tem gente que está dizendo assim. Eis que eu estou andando de cabeça baixa. Deus fala desse jeito ao meu coração. Sabe? Você está sentindo. Sabe? Uma vergonha por conta de coisas que você andou atravessando. E você se sente, sabe? Impotente. E você está andando de cabeça baixa nesse cenário. E o Senhor manda te dizer. Ergue a cabeça. Porque o reboliço vai. Aleluia. O reboliço vai causar o milagre. O reboliço vai causar o milagre. Aleluia. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Amém? Toma posse aí. Eita, Deus de mistério, viu? Porque o Senhor, Ele entrará no cenário com honra. O Senhor entrará na tua causa com honra. Esse Deus que... Aleluia. Esse Deus que nos surpreende. Deus, Ele vai surpreender você muito mais do que você está pensando. Muito mais do que o que você está pensando. Viu? Vai haver dupla honra. Vai haver dupla honra. Irmã Marcos, você recebe essa palavra, meu querido irmão? Vai haver dupla honra, viu? Eita, Deus. Receba essa palavra, pastor Marcos. Receba essa palavra aí. O homem não vai segurar o que Deus tem para colocar na tua vida. Não vai segurar o que Deus tem para colocar nas tuas mãos. Viu? Pois Deus é quem é o dono do ouro e da prata. É Ele. E Ele dá quem Ele quer. E Ele dá quem Ele quer. Aleluias. É Ele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Oh, glória a Deus. Viu? E fecha e ninguém abre. Aleluias. Deus manda dizer. Tem gente aqui que saiu... Viu? Saiu injustiçada. Deus está me revelando. Saiu injustiçada. A porta foi fechada para você. A porta foi travada para você. E papai manda dizer desse jeito para ti. Eu, Senhor, teu Deus, eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça dentro do teu cenário. Eita, Deus de mistério. Viu? E a injustiça que aconteceu. E a porta que foi fechada para você dentro deste lugar. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eita, Deus de mistério. Aleluia. Toma posse aí desse negócio. Deus não esqueceu. Da forma como você saiu deste lugar. Deus manda dizer desse jeito. Eu não esqueci. Da forma como você saiu deste lugar. Eu não esqueci. E eu vou fazer justiça. Oh, Espírito Santo de Deus, viu? Eu vou fazer justiça. Eu estou no comando, filha. Eu vou fazer justiça. Oh, glória a Deus, viu? Só daqui a pouquinho você vai estar testemunhando. Da grandeza e do poder divino aí. Viu? Deus manda dizer assim. Todos esqueceram. Viu? Mas eu não esqueci. Ah, de calabachou. Viu? E eu vou fazer este negócio vir à tona para resolver. Tem gente que saiu. Viu? Tem gente que saiu. De dentro de situações. Debaixo de muita injustiça. Sabe? Debaixo de muita decepção. Chega a dar até vontade. Né? De tentar resolver do seu jeito. Mas Deus manda dizer. Não precisa. Eita. Não precisa porque eu, Senhor, teu Deus. Viu? Vou resolver este negócio. Viu? Aleluia. E ainda vou te fazer ser honrada pelo homem. Ser honrado pelo homem. Irmã Nilda Furtado. De calabachou. Recebe. Tem filho de Deus. Filha de Deus. Que está sendo injustiçada. Viu? Que está sendo grandemente prejudicada. Mas o Senhor manda dizer. Eu colocarei um ponto final nisso. Aleluia. Eu vou tomar o controle. Não vai ser como o homem quer. Não vai ser do jeito que o homem pensa. Vai ser do meu. E eu honrarei o que tu desejas. Eu honrarei o que tu está esperando. O que tu está correndo atrás. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Recebe. Aleluia. Eita, Deus. Viu? Grande vai ser a honra. Cássia Guedes. Coloca o nome da pessoa. Coloca. Coloca aqui, gente. Gente, eu estou me arrepiando todinha. Coloca o nome da pessoa. Eu duvido. Porque eu estou sendo direcionada por Deus. Estou falando que sou soberba, não. Se eu estivesse falando de mim mesmo. Você não precisava nem estar aqui. Mas eu estou sendo direcionada por Deus. Eu duvido se esse negócio não vai dar certo. Se essa pessoa não vai voltar. E liberta. Deus não vai trazer pedra de tropeço, não. Pedra de tropeço Deus faz é arrancar. Deus vai trazer liberta. Deus vai trazer transformado. Presta atenção. Tem gente que está aqui orando pela vitória. E tem gente que está mandando você parar. Viu? Porque está morrendo de inveja. Da tua coragem. Da tua ousadia. Viu? Às vezes a gente pensa que tem gente que está mandando a gente parar. Que é porque mesmo. Que é porque está frisando o nosso bem. Que frisando o nosso bem. Tem gente que é pedra de tropeço. Tem gente que é diabo. Tem nada de Deus. Está dando lugar para o inimigo. Está dando lugar para o inimigo. Está entendendo? Deixa aqui o nome da pessoa. Deixa aqui o nome do órgão. Deus vai entrar em salas importantes. Em reuniões importantes. E vai botar o teu nome e vai dizer. Pô, não faça justiça. Re calabachor e calabachor. Faça justiça. De calabachor. Eita Deus. Receba essa palavra aí. Eita Deus de mistério. Viu? Deus vai entrar e vai dizer assim. Minha filha não pode entrar aqui. Mas eu estou. E agora ela não vai entrar de qualquer jeito. Ela vai entrar convidada. Re calabachor e calabachor. Eita Deus de poder. Aleluia. Tu tens uma advogada aí. Aleluia. E ele não perde causa. E para ele não precisa. Eita Deus. A porta está aberta não. Porque ele entra onde não tem porta. Aleluia. Ele não precisa ser convidado. Porque ele é o anfitrião de todo lugar de honra. Re calabachor e calabachai. Viu? Receba essa palavra. Deus vai entrar de maneira tremenda. E você vai dizer. Eita Deus de mistério. Obrigado por isso, meu Deus. Você mesmo vai dizer. Eita Deus de poder. Obrigado por isso. Está recebendo com alegria. Pois receba. Receba essa palavra com alegria dentro do teu coração. Toma posse aí. Toma posse desse negócio aí. Glorifica o nome dele. Viu? Pois eu vejo um tapete vermelho. O que é isso, missionário? Honra. Se tu sonhar ou ter visão com um tapete assim vermelho. Pode saber. É honra. É algo que Deus prepara. E ele está revelando o segredo para você. É algo que Deus planeja e ele já está revelando o segredo. Aleluia. Receba vaso. Pois Deus manda te dizer que tem lugar de honra. Tem lugar preparado. Lugar reservado. Aonde ele vai fazer você. Viu? Passar no tapete vermelho. Passar no tapete vermelho. Eita Espírito Santo do Deus vivo. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Pois daqui a pouquinho você vai estar. Daqui a pouquinho você vai estar. Comemorando. E dizendo obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Recebe, irmã Selma. Boa na vida. Receba essa palavra aí. Ela é do Senhor. Deus manda dizer para você, filha. Eis que eu coloco algo na palma da tua mão. Aleluia. Que causará um alvoroço. Ei. Como assim? Deus está entregando uma grande vitória. E eu vejo gente assim, ó. Aleluia. Admirada. Como é que foi? Foi Deus. Como? Foi Deus. Deus é Deus e mais ninguém. E Deus manda dizer, fica na posição. Porque eu entro com a vitória dentro do teu lar. Ainda nesse dia chamado hoje. Deus está mandando eu dizer para alguém. Deus vai visitar uma pessoa. Aleluia. E Deus vai palestrar algo. E a partir desse momento. Alguém não vai conseguir ficar quieto. Enquanto não procurar você. Alguém não vai conseguir ficar quieto. Alguém não vai conseguir ficar quieto. Enquanto não procurar você. E vai ter pressa. Aleluia. Porque a inquietação no coração vai ferver. Eu vejo o coração angustiado. E a gente sabe. Você já teve essa sensação? De que você precisa procurar alguém? Aí o nome da pessoa fica ali, ó. Girando dentro da sua cabeça. O nome da pessoa fica ali, sabe? Constante. Aquela lembrança viva. E aquele pensamento. Não, eu preciso. Eu preciso procurar. Eu preciso ao encontro dessa pessoa. Pois foi isso. Foi isso que Deus me revelou. E mandou eu te entregar. Aleluia. Alguém vai procurar você. Amando do Todo-Poderoso aí. Alguém vai procurar você. Amando do Todo-Poderoso aí. Viu? Tem encontro marcado de honra. Aleluia. Tem encontro de honra marcado. Aleluia. Onde grande vai ser a alegria do teu coração dentro desse lugar. Grande vai ser a tua alegria. Receba esse negócio aí. Eita, Deus de mistério. Aleluia. Receba essa palavra aí. Viu? Deus é Deus e mais ninguém. E quando Deus fala. Quando Deus programa, está programado. Aleluia. Tem gente aqui. E Deus manda dizer. Espera só um pouquinho. Oh, Espírito Santo de Deus. Papai manda dizer desse jeito para você. Espera só um pouquinho. Viu? Pois tem coisa aí que Deus está colocando na tua vida. Tem coisa aí que papai está colocando na tua vida. Aleluia. Toma posse aí. Aleluia. Toma posse desse negócio aí. Pois o Senhor vai fazer você comemorar debaixo de muita alegria. O Senhor vai fazer você comemorar debaixo de muita honraria. Muita honraria mesmo. É Deus purinho na tua vida. Quem foi que disse? Quem foi que disse nesse lugar que a vitória não seria tua? Aleluia. Quem foi que disse nesse lugar que você teria que continuar pagando preço? Deus manda dizer para você. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração porque não será honra. Será dupla honra. Aquieta o teu coração. Eita, Deus de mistério. Porque eu vou fazer você sorrir. Eu vou fazer você comemorar. Aleluia. Só mais um pouquinho, vaso precioso. Só mais um pouquinho e Deus vai colocar. Aleluia. Vai te colocar assim num patamar de honra. Vai te colocar num patamar de honra. Presta atenção nesse negócio. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Amém? Presta atenção. Olha, Cátia, Deus manda dizer para ti. A providência vai chegar durante essa semana. Vai ter uma surpresa. Aleluia. Vai ter uma surpresa. Deus está te tirando do sufoco. Vai ter uma surpresa aí. Aleluia. E Deus manda dizer assim que Deus entra... Nas dívidas. Eu vejo a palavra dívida. Toma posse. Glória a Deus. Deus vai trazer a vitória debaixo de muita honra. Tecarabachori cantarabachai. Emanhut santo. Aleluia. Papai manda dizer para você. Aleluia. Viu? Coloca três dias de oração na madrugada. E coloca o varão. Lá de Calabachai. Coloca o varão. Viu? Não vou te dizer mais nada. Mas você vai ver o que vai acontecer. Rei Calabachori calabachai. Tem gente aqui dentro dessa live. Sendo ameaçado. Viu? Sendo afrontado. E Deus manda eu te dizer. Não tenha medo. Lá de Calabachori calabachai. Porque eu já tomei esta causa como minha. Aleluia. Viu? E alguém saberá que tu tens um Deus. Que muda o cativeiro. E alguém saberá. Eu vou tirar alguém de cena debaixo do ai. Eu vou tirar alguém de cena debaixo do ai. Eita Deus. Eu vejo um vento tão grande. Que alguém não vai ter força. Para se levantar mais. Mais nunca. Mais nunca contra a tua vida. Ei. Deus fala desse jeito. Não vai ter força. Para se levantar de jeito nenhum. Contra a tua vida. Aleluia. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Viu? Tem coisa que não merra. Deus manda eu dizer para alguém. Tem coisa que não era para estar acontecendo assim não. Não era para estar desse jeito não. Eita Deus de mistério. Está entendendo o negócio aí? Mas o inimigo arrumou uma confusão tão forte na tua vida. O adversário arrumou uma situação tão forte na tua vida. Mas o Senhor manda te dizer. Eu entrarei na cena. Eu entrarei na cena. Eita Espírito Santo. Deus Altíssimo. Deus vai te tirar deste cenário vaso. Deus vai te tirar desse cenário de baixo de honra. Deus manda dizer desse jeito para alguém aqui. Vou eu sem o teu Deus te tirar desse cenário de baixo de dupla honra. Eita Deus de mistério. Eita Deus de mistério. Preparas. Pois tu terás motivos para comemorar dentro desse lugar. Tu terás motivo para engrandecer o nome do Senhor dentro desse lugar. Pois ele falou para mim. Vou arrancar. Vou arrancar gente do teu caminho assim de um jeito. É Deus. Deus faz essas coisas mesmo. Tem gente que até duvida. Mas Deus arranca mesmo o inimigo de cena. Ele calabachou. Viu? Eu vejo alguém aqui sofrer uma grande perca. A culpa não foi tua. Viu? Uma situação aconteceu. Aconteceu. Uma situação aconteceu. E você sofreu uma grande perca. E Deus manda ele dizer para você. Haverá restituição. Viu? Então somente receba. Lachotoko horre calabachai. Viu? Aleluias. Recebe aí. Viu? Eu vejo um telefonema. Importante. Aleluias. Alguém aqui dentro dessa live recebendo. Aleluia. E a palavra que Deus me diz. Eu estou destravando o que é teu. Reca talabacalabachai. Viu? Já está destravado. Eita Deus. E a vitória. A vitória vai ser confirmada. Reca talabachou. Recebe aí uma estela. Eita Deus que usa minha terra. Glorifica gente o nome do Senhor dentro dessa live. Que toda honra, toda glória é do nosso Deus. Viu? Deus manda ele dizer. Pode receber. Eu vejo um telefonema. Colocando uma vitória tão importante na mão de alguém aqui. Colocando uma vitória tão grande. Ei, vaso. Tu terás motivo para comemorar esse Deus. Tu terás motivo para engrandecer o nome desse Deus. Aleluias. Viu? Recebe esse negócio com alegria. Amém? Recebe essa palavra com honra. Deixa eu orar aqui por você. Deixa eu orar por você. Deus Santo e Deus Poderoso. Toma teu filho. Toma tua filha neste lugar. Repreende os impedimentos. Lança por terra. Todo atrapalho. Exalta o teu filho. Exalta a tua filha nesse cenário. Exalta o teu escolhido. Toma o irmão Marcos Roberto. Tira toda a pedra de tropeço. Exalta o teu filho. Exalta a tua serva. Aleluia. Senhor, toma a irmã Elizabeth. Toma a irmã Estela. Toma todas as minhas ovelhas. Visita cada um que está aqui dentro dessa live. Aquele que ainda não chegou. Senhor, libera. Libera a bênção na vida do teu filho. Libera a vitória na vida do teu filho, pai. Em nome de Jesus. Exalta o teu servo. Exalta a tua serva nesse cenário, meu Deus. De maneira poderosa. Que os impedimentos caiam por terra agora. E que esta vitória, que é tão desejada, ela aconteça com sucesso na vida do teu filho. Na vida da tua filha, pai. Dentro desse lugar, meu Deus. Eu te louvo. E eu te agradeço por tudo, meu pai. Em nome de Jesus. Amém, minha querida ovelha. Um beijo nesse coração tão lindo. Eu te espero aqui às 22 e um pouquinho. Amém.